Seguir em frente não é o mesmo que fugir de seus erros Moleque, na moral, o meu sonho de criança era ser pica no Ragnarok Infelizmente o jogo não bingou muito, né? É, pô, o game hoje em dia é meio que uma... não é uma merda, vai, mas tipo... Eu queria que ele fosse nível LOL, assim, tá ligado? Muito famoso, entendeu? Ragnarok tá pegando recorde de players? Sério? Caralho, não sabia não, tá? É que, mano, por exemplo, eu acho que o game é, sei lá, 5 da manhã não tem ninguém jogando, tá ligado? Eu queria que fosse bem ativo, tá ligado? Bota um pé? Essa play aqui Você tem que ter 4 stacks Aí você dá, tipo, flash, W, Tatar, o que, tá ligado? Cara, peraí, o Ragnarok, ele realta tendo recorde de jogos? Eu tenho 300 mil de maestria de dead, tenho, eu era meio dead Mano, eu hoje em dia, às vezes, eu entro no Ragnarok e eu fico só matando escaraba Eu não sei o que fazer no jogo, tá ligado? É, então, o Breno de Espírito é pica no Pantheon E eu não gasto no mana nenhuma, cara, é mó forte Pô, mano, eu vou puxar a 3, porque a 3 deu B, mano Será que ele vai frisar isso aqui, mano? Eu não quero deixar ele frisando Cara, olha só, eu acho que ele vai contar Vou esperar aqui um pouco Eu acho que ele vai contar os segundos pra tentar ir pra linha Eu sabia, cara Ele vai contar 8 segundos pra eu, tipo, dar recall, tá ligado? E aí ele ia pegar o M todo, mas eu sabia que ele ia fazer isso Porque, porra, é só ler meu nome, né? Aí eu vou dar like mode, irmão Vou voltar, não Tá de boa, eu perdi acho que uns 3 minutos no máximo, tá suave Eu só notou o top 1 com a de luz do Siwi, cara A maioria dos jogos eu fico muito bem, tá ligado? A maioria, mano Tipo assim, tem jogos que eu into solo Que eu, porra, fico todo mundo pedido acontece, tá ligado? Não tem como jogar bem todos Mas... Eita, porra Cara, eu tinha marido esse cara, né? Você não é o Poder 1, você não é o Atox Na sua cabeça aí, você é o Amumu Oi, Nettinger Oi, cabeça de astronauta Não, namorar o pai é bom, tá? Acho que o Jig nunca mais pinto o top Não Fale agora! Fale mais! Fale mais! Moleque, na moral, o pai joga muito! O próprio Pantheon Moleque, eu faço baixo com o Champion, cara. Que porra é essa? Que doideira, cara. Botei fogo no cu do maluco, saí fora, ó. Espei, moleque. Quake, e morre! Eu acho que vou me chamar mais um e vou tentar ajudar o bot, cara. Oitão, esse cara tomou ban! Caralho, o cara tá aqui! Pressing forward não é o mesmo que correr de seus erros. Puta que pariu! Nossa, mano! Chapeei! Acho que ele dava a voz. Ih, peguei! Caralho! Deixado pra Jinx, cara. Ow! Adev! Agora, coi! O passado, correia comigo! Ah! 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 É sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Moleque, papo reto, dividem esse game, hein? Como tem outro tank lá, eu vou fazer com o Telo, mano. Se eu tivesse contra um carry cover, eu faria Xurgin. Eu acho que esses caras estão no seu nível. Cara, papo reto. Pior que eu de Panther, eu estou estompando até o Ririt, mano. Com certeza. Que isso, caralho? Morri. Ai, velho, my bad, mano. Papo reto. Cara, eu estompei, eu já estompei um tropeio de Phantom, cara. Eu estou outro inimigo pra ta porra, papo reto, mano. Porra, galera, no caralho. Mas nós vamos se levantar, apesar de eles. Como deveria usar a passiva do bando pra ser melhor aproveitado? Você tem que usar o Q pra dar dano. Sempre que você quiser dar dano, você dá o Q destacado. Sempre. 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 Se você quiser ganhar speed, você precisa de velocidade pra alcançar alguém que está sem flash, você usa o E, você gasta o E, dá o W, outro ataque aqui. Sempre. Mano, usar o Q com fúria é muito forte. Mano, o W. Eu quase nunca use. Eu só uso o W destacado se, tipo... O que que acontece? O W, não sei se vocês sabem, mas ele resta alto ataque. Por exemplo, se eu der, se eu der alto ataque, W... Ó, vou fazer agora. Se liga. Ó. Alto ataque, W, alto ataque, ó. Viu? Resta alto ataque. Eu dou alto ataque no tempo de um. Então, eu só uso isso quando o meu Q está em fúria, tá ligado? Eu vejo pelo momento. É tipo, porra. Espancar pro player é fácil, mas os monies mais brabos. Né, pessoal? Já deu deep no Nick Link de Pantheon? Já. Pantheon é muito bom contra Jack, inclusive. Cara, na real, eu nunca perco de Pantheon pro Jack dele, mano. Ele, quando ele tá de Jack, eu de família, é difícil. Perco. Mas quando eu tô de Pantheon, eu nunca perco, mano. O cara do Pantheon, cara, é que é mid-game. Qual que é a parada? O cara do Pantheon, cara, é que é mid-game. Qual que é a parada? Você tem que buildar pra conseguir fightar, tá ligado? Porque esse jogo aqui, eu tenho que fazer mais GA. Entendeu? Garanti minha sobrevivência na fight, minha utilidade. Garanti minha sobrevivência na fight. Agora eu vou fazer escrevida pra dar dano no Tkarn e eles não saiam. Um. Um. Garanti minha sobrevivência na fight. Um. 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 Então eu vou em um projeto top 1 e 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 eu vou em um plano de agro denoteado. Porra, porra, um grande, porra, galo e gade. Moleque, eu sou muito bom com essa porra dela. Eu sou muito a mágica. Qual que é o nível da minha build? Eu tenho tanto CDR que eu só estou na fight e eu caio e uso o E, foda-se, tá ligado? Tipo, olha isso, o E ganho muito tempo na teamfight. Tá ligado? É fulg CDR da foda. Que caralho. Que caralho. Que mais, caralho. A presença de espírito é muito roubada, mano. Porque, por exemplo, se eu tivesse de triunfo, eu nunca ia conseguir, tipo, fightar, tá ligado? Porque em um combo que você dá, você já gasta toda a manga, velho. Quero que mais. Pode far. Quero que mais. Tchau. E aí Certo. Tchau.